Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar falando sobre iluminação, lembrando que o principal objetivo da iluminação artificial é proporcionar conforto ao usuário. Nós já falamos antes que a iluminação deve oferecer ao usuário as condições favoráveis para que ele veja e interprete corretamente as imagens que o cercam, possibilitando que esse usuário interaja com o ambiente da forma que ele quiser. Ou seja, a iluminação tem relação direta com a função do espaço. Por conta disso, temos que relembrar um pouco do que vimos sobre iluminação nas aulas de ergonomia. Lembra quando falamos de ofuscamento? Se você não lembra, eu vou deixar nos comentários desse vídeo o link para a aula de ergonomia sobre iluminação. O ofuscamento é a incidência de luz indesejada no campo visual, que provoca a perda momentânea da visão ou dificuldade de visualização. Portanto, devemos ter como regra básica que a luz não deve ser direcionada para as pessoas, mas sim para os objetos. Esse é um aspecto essencial do projeto de iluminação para interiores. É um erro iluminar as pessoas dentro do espaço. A iluminação deve ser direcionada para os objetos e as tarefas que serão realizadas, de modo que a pessoa possa ver aquilo que está à sua volta. Lembre-se disso ao desenvolver os seus projetos de iluminação. Tendo essa regra como base para todos os projetos, vamos começar vendo alguns sistemas de iluminação classificados de acordo com os efeitos produzidos. Vamos lá! A iluminação geral ou de preenchimento proporciona uniformidade pela iluminação geral do espaço. Tem a vantagem de permitir flexibilidade na distribuição dos móveis, objetos e tarefas, já que todo o espaço é iluminado de modo uniforme. Porém, apresenta a desvantagem de não atender necessidades específicas de tarefas que precisam de maior fluxo luminoso. A iluminação direcional, também chamada de iluminação de destaque, caracteriza-se pela ênfase na direção do facho de luz. Normalmente é de cima para baixo, mas pode ser de baixo para cima ou outra direção. As vantagens são permitir dar ênfase a algum objeto e possibilitar ser direcionada em uma superfície refletora, produzindo iluminação indireta. A desvantagem está relacionada ao cansaço visual que pode provocar se for mal utilizada, pois cria contrastes excessivos. Na iluminação localizada, as luminárias são posicionadas nas áreas de maior interesse, porém em altura suficiente e com características que evitem os contrastes excessivos. A vantagem é de proporcionar iluminação adequada a tarefas minuciosas, sem gerar cansaço ou desconforto, em razão de não gerar contrastes. A desvantagem refere-se a não permitir flexibilidade do layout, que deverá ser mantido para que a iluminação funcione conforme o planejado. A iluminação local refere-se a fonte de luz dirigida sobre a tarefa, de modo que somente uma pequena área fique intensamente iluminada, porém há complementação com iluminação geral. Tem como vantagem permitir a realização de tarefas muito precisas com conforto. A desvantagem está no fato de requerer o uso de uma luminária específica para essa finalidade. Num primeiro momento, pode parecer confuso ter iluminação direcional, localizada e local, mas perceba que há diferença entre elas. Na direcional, ou de destaque, cria-se um facho de luz bem definido. Na localizada, a iluminação é concentrada numa área do ambiente, mas sem criar um facho de luz. Na local, a iluminação é proporcionada por uma luminária determinada, bem em cima da tarefa. Agora vamos ver outra classificação, os sistemas de iluminação de acordo com o fluxo luminoso. Veja só. A iluminação direta ocorre quando o fluxo luminoso que sai da lâmpada atinge diretamente os objetos que se pretende iluminar. A iluminação indireta ocorre quando o fluxo luminoso que sai da lâmpada atinge uma superfície refletora e, após a reflexão, atinge os objetos que se pretende iluminar. A iluminação direta e indireta ocorre quando parte do fluxo luminoso que sai da lâmpada atinge diretamente os objetos e outra parte atinge uma superfície refletora, iluminando os objetos indiretamente. Outra forma de classificar os sistemas de iluminação é a partir dos efeitos decorativos que podem ser gerados. Então vamos conhecer esses efeitos. While Washer ou While Washing é o chamado banho de luz. Trata-se do efeito que faz da parede uma luminária, pois a luz é direcionada para a parede que ilumina o ambiente por reflexão. As lâmpadas podem ficar aparentes ou embutidas. Uplighting é a aplicação de refletores de foco fechado no piso para criar o efeito em detalhes da parede. Também é utilizado em paisagismo para iluminar caminhos ou em fachadas. Seu inverso é mais utilizado em projetos, chamado downlighting ou iluminação de destaque. Downlighting ou iluminação de destaque é a utilização de refletores de foco fechado no teto para criar o efeito em detalhes na parede. Backlighting é o sistema instalado atrás do objeto, de modo que a luz seja projetada pelas laterais. frontlighting é o sistema instalado na frente do objeto que proporciona iluminação direta. O mais comum é a luz de camarim, utilizada em penteadeiras. Agora que nós já vimos algumas classificações dos sistemas de iluminação, vamos ver como aplicar tudo isso nos ambientes. A quantidade de luz que precisamos em cada ambiente é determinada pela NBR 5.413, que trata de iluminância para interiores. A iluminância é definida pela quantidade de lumens por metro quadrado e sua unidade de medida é o lux. A NBR 5.413 apresenta três opções de iluminância para vários ambientes, tanto residenciais como comerciais, sendo que o ideal é sempre a opção intermediária. A iluminância maior ou menor deverá ser escolhida de acordo com critérios determinados na mesma norma. Veremos a seguir alguns requisitos importantes para serem observados em cada ambiente da casa, começando pelo setor de serviços, a cozinha e a lavanderia. E vamos indicar a iluminância necessária em cada ambiente conforme a recomendação da NBR 5.413. Vamos começar? A iluminação recomendada para a cozinha é de 300 lux nas áreas de trabalho, ou seja, pia, fogão e geladeira. Recomenda-se utilizar temperatura de cor branca, por volta de 4000 Kelvin, que é semelhante à cor da luz solar próxima ao meio-dia. O IRC de uma cozinha é muito importante, pois alguns alimentos são percebidos como estragados pela sua cor. Assim, recomenda-se IRC acima de 80. Deve-se prever uma iluminação local sobre a área de trabalho, pois a iluminação de preenchimento que fica no centro do ambiente pode provocar a sombra do próprio usuário sobre a tarefa que está realizando. Desta forma, o ideal é ter a iluminação de preenchimento mais a local. Deve-se ter cuidado com o tipo de luminária utilizada na cozinha, de modo que facilite a limpeza. Assim, luminárias muito rebuscadas com materiais difíceis de limpar não são recomendadas. Na lavanderia, pode-se adotar as mesmas recomendações da cozinha. Essa aula continua no próximo vídeo, mas as referências estão fixadas no comentário desse vídeo também. Deve-se ter cuidado com o tipo de luminária utilizada na cozinha. Deve-se ter cuidado com o tipo de luminária utilizada na cozinha.